Me fala aí molecada, geração gamer na parada e chega chegando para mais um episódio um monstro da nossa Master League aqui no PES 2019 com esse timaço aí do Furacão molecada chega vassalando esse like, arrebentando, se inscreve se é novo por aqui me segue nas redes sociais que eu converso com todo mundo principalmente no meu Instagram é todo mundo mesmo o passo, o jogo vai aqui, o Furacão tá na sétima posição estamos 5 pontos da liderança e o jogo é contra o quinto colocado o São Paulo que tem 52 pontos, 3 pontos a mais que o Atlético Paranaense é hora da gente vencer e tentar acabar com esse campeonato com o título dá pra sonhar, faltam 8 rodadas boa, Ralf desarma, vem o cachorro bravo do Atlético bola com Marcelo Cirino, titular hoje, adiantou, invadiu a área, rolou pro Tardelli gol do Furacão furacão, boladão, Diego Dardelli o terceiro no ranking de artilharias do campeonato brasileiro faz mais um de cabeça Everton tabelou, chute de longe, espalma Santos, muito atento aí o goleira sul do Atlético defendeu e nos salvou nesse empate do São Paulo o jogo aqui na Arena da Baixada a gente não pode tropeçar ainda mais que é um confronto direto cruzamento perigoso, testada de casquinha ali do Ralf acaba o primeiro tempo, 1x0 só teve o gol, mas o bom é que a gente tá somando mais 3 pontos nessa disputa aí pela Libertadores e quem sabe pelo título do Brasileirão vamos manter o time mesmo, o segundo tempo já tá rolando eu tô ligado que o São Paulo vai pra cima e a gente vai aproveitar a velocidade do Marcelo Cirino aí o Nenê lança, boa bola, Everton Felipe um voleio sensacional pra linha de fundo lateral pro Atlético, Renan Lodi rapidinho aí Everaldo, bola pro Ganso, rolou no meio o Tardelli, defesaça do Jean tava ligadaço, o goleiro do São Paulo e o Tardelli também que pegou essa de primeira com o pé que não é bom o pé esquerdo Diego Souza recebe lá na frente Thiago Heleno vem pra dar o bote pra cima do Diego Souza aí dele não passa a bola já tá com o Everaldo quem sabe agora um contra-ataque Tardelli no Ganso passou, pediu na frente e recebeu olha o segundo do Atlético olha o segundo do Tardelli, rolou golaço, cheia demais desse goleiro é demais Everton, Bruno Guimarães só na bola, só na bola o Furacão vai pra cima pode ser o último lance da partida recebe Marcelo Cirino foi pra tabela, acaba o jogo vitória suada não deu pra fazer muita coisa mas os três pontos estão garantidos e a gente empatou com o São Paulo em número de pontos não sei o saldo de gols é, estamos atrás aí no saldo de gols ainda mas subimos pra sexta posição e olha só diminuímos a diferença pra três pontinhos da liderança o Atlético tá chegando só que a gente tá naquela chamada ou vai ser campeão ou nem pra Libertadores vai um tropeço aqui já defende o nosso futuro é muito difícil faltando sete rodadas se bora pra mais um jogão e a partida é na Vila Belmiro contra o Santos exatamente o sétimo colocado dois pontos atrás da gente o jogo é muito daqueles é daqueles é raça pura é jogar com a bola no chão e mostrar o futebol que a gente vai fazer um jogo histórico hoje eu espero bola rolando e o Kelvin tá de volta Marcelo Cirino volta pro banco Alf tira bem pega ganso pro Tardelli vamos inverter sair pro Kelvin pegou na boa devolveu olha a tabelinha dos dois pra sair na cara do gol mais uma pro Tardelli mais uma pro Tardelli golaço gol buracão boladão Vanderlei pode lamentar que essa jogada foi antológica Diego Tardelli Kelvin Diego Tardelli Kelvin de novo e Tardelli pra fazer um a zero Kelvin se esforçou tomou ela pode experimentar de longe Vanderlei trazendo o Ganso bola sobrou com o Tardelli rápida no Kelvin o Leo já tá passando vai pro Diego Tardelli no meio aí o Ganso passou o Everaldo recebeu é pra fazer é pra fazer não faz porque ela tem um grande goleiro e eu esqueci de falar pra vocês o Jonathan tá jogando improvisado hoje como lateral esquerdo porque o Renan Lodi tá suspenso por excesso de cartões recebeu três amarelos lá vai Paulo Henrique Ganso bola na frente Tardelli não alcança ela vai sobrando com o Ganso se esforça vamos tirar ainda dá mais um ataque não deu final do primeiro tempo Tardelli aos oito vai nos dando mais uma vitória e continuamos sonhando aí estamos chegando e vem descendo o furacão Everaldo Paulo Henrique Ganso bola pro Tardelli passa por cima virada de jogo espetacular pro Leo Dodô marcando Leo volta atrás pro Kelvin pode dar aquela batida de peito de pé daquele jeito pra defesa do Vanderlei de novo esse goleiro que é muito bom é difícil faz aí bola aí no Kelvin tabelou de novo com Tardelli recebe na frente quem sabe esse contra-ataque mortal do Atlético Lucas Veríssimo chegou Kelvin segura rola pro Tardelli solta o pé teve desvio ela sobra fácil pro Vanderlei mas Santos já manda ela pra frente Paulo Henrique Ganso domina com qualidade escora pro Leo passou o Tardelli tá livre tá livre tá livre olha o Tardelli chegando deu um corte lindo pra fazer um golaço ela vai pra fora caprichosamente não entra se liga no corte de letra do Tardelli é muito recurso pro jogador bateu colocadinho ela chorou chorou e não entrou e complicou esse lançamento na cara do gol Santos saiu é caixa gol do Santos Felipe Cardoso o goleiro o Santos goleiro do furacão saiu mas ele deu mole cara tinha que ter pulado na frente a hora que teve o Robson Bambu que desiquilidou o atacante do Santos mas caramba que vacilo no final do jogo e não temos outra opção que não mexer no time vai o Marcinho e também vai o Narvaez sai Everaldo e Paulo Henrique Ganso muito cansados os 80 minutos ainda tem jogo 35 do segundo tempo Narvaez pega Tardelli inverte bem aí chega Narvaez pediu recebeu na frente mano faltou sangue tem que correr nessa bola Thiago Heleno bem na marcação segue tudo tá valendo tudo bola pro Narvaez quem sabe nesse contra-ataque pede o Tardelli recebe bola boa pro Marcinho encosta com ele o Jonathan Marcinho pede lá na frente Jonathan acelera errou errou o passe final dois minutos de acréscimo Eduardo Sacha foi o Bruno Guimarães quase toma mas não toma e acaba o jogo um empate um empate que vacilo que a gente deu no último na última chance aí do final do jogo subimos pra quinta posição mas olha só agora eles abriram cinco pontos da liderança Inter e Cruzeiro com 58 ainda dá mano faltam seis jogos dezoito pontos em disputa tem muita coisa pra acontecer mas a gente não pode dar esses moles o jogo era fora de casa é verdade mas a gente tava vencendo o Tardelli perdeu uma grande chance de fazer o segundo e mais um jogo de seis pontos agora contra o Palmeiras aqui na Arena da Baixada eles estão em quarto uma posição na nossa frente três pontos de diferença eu esqueci de colocar o Renan Lodge e por isso ele nem tá no banco de reservas vai o Jonathan de novo improvisado na lateral esquerda se bem que ele jogou bem de boa ali vamos ver se ele faz outra grande partida o jogo é muito difícil vai ele pro próximo jogo ele nem no banco tá aí chega no Ganso encosta boa pro Tardelli solta um pé nas mãos do Everton Jean na frente Gustavo escapa de novo vai pro cruzamento perigoso teve desvio vem voltando Thiago Heleno deixou chutar é gol do Palmeiras gol de Bruno Henrique falha do Thiago Heleno ele não ganhou no corpo com o Willian o Willian é fraquinho perante o Thiago Heleno 1x0 Palmeiras falta perigosíssima pro Palmeiras Gustavo escapa na batida caprichou mandou desviou Santos defende ela toca na trave se eu não me engano olha só nem pegou no Santos bateu na barreira explodiu na trave aí escanteio pro Palmeiras quase o segundo dos caras é um time muito forte aí Jonathan antecipa Ganso boa no Tardelli passa o Kelvin recebe Tardelli tá do lado calcanhar maroto pra ele rola pro Ganso de frente pro crime gol do furacão boladaço mano BH Ganso é o camisa 10 que tava sendo barrado é ele mesmo algum momento ele brilha e foi esse passeio do Tardelli assistência já perdi as contas do tanto de assistências e gols que o Diego Tardelli já fez com essa camisa do furacão colou na boa e Diego e Paulo Henrique Ganso empata ainda tem jogo vou colocar o Marcelo Cirino agora tô colocando o Marcelo Cirino na ponta esquerda mesmo porque o Everaldo realmente é a contratação mais mais ruim da história do furacão ele não faz nada cara bola bate do Thiago Heleno volta Gustavo Scarpa Bruno Henrique calcanhar pro Matheus rolou pro William defesaça do Santos e a defesa tira tira mal vem de novo Felipe Melo pro Jean cruzamento e agora agora eu quero ver agora eu quero ver Bruno Guimarães boa bola pro Tardelli vamos inverter pro Marcelo Cirino tá marcado impedimento Thiago Santos perdeu Paulo Henrique Ganso calcanhar quem sabe agora boa bola pro Marcelo Cirino tá com gás ele volta atrás com o Jonathan vai todo mundo pra frente quem sabe o passe pro Marcelo Cirino e que bolão e que bolão o Tardelli tá atrás Marcelo Cirino bateu pegou Everton o Tardelli se desmarcou mas não deu pra dar o passe pra ele foi a chance de ouro cara olha só o lance eu poderia ter tentado no Tardelli mas o zagueiro tava muito em cima do lance vamos mandar essa na área Ganso 43 minutos BH Ganso bola de cabeça pega Everton na cabeçada do Bruno Guimarães duas chances no final do jogo que vão fazer falta quem sabe de novo vai lá Ganso você tá batendo bem essa bola Marcelo Cirino no travessão voltou é gol é gol é gol é gol gol do huracão boladão Kelvin no último no último lance vai pra torcida vai da festa arrebenta o alambrado que é transparente é gol do huracão meu irmão Ganso duas cobranças e a câmera me arrebentou essa câmera tá de sacanagem meu irmão vamos ver por outro ângulo Paulo Henrique Ganso cruzou e ela veio na cabeçada do Cirino pegou de orelha explodiu no travessão e sobrou pro iluminado Kelvin o Everton quase defende vencemos o Palmeiras mano é só segurar o Juizão deu dois já cresce ainda tem jogo ainda tem jogo o Palmeiras vai pra cima bola ali perigosa Thiago Heleno saiu 92 minutos Eric volta atrás Jean lançou olha o Palmeiras chegando pro empate acaba o jogo vitória do furacão quem é que disse que o Palmeiras não era imbatível o Palmeiras é batível mano é batível sim a gente venceu dois a um de virada uma super virada e tamo naquele jeito em busca do título faltando 5 rodadas o próximo episódio vai tá monstro geração gamer esse canal é feito de emoção emoção de verdade até a próxima é